Fala aí galera do Youtube, aqui quem fala é o Tetiago Games Retornando com mais um vídeo detonado de Resident Evil 4 Paramos o vídeo exatamente aqui pulando da igreja do Cedar Com muita violência Fica aí parado um pouquinho, Ashley, eu vou dar um... Vou vasculhar aqui o lugar Erva vermelha, deixa eu já combinar aqui com a outra verde aqui que eu tenho Vou pegar aqui 900, 300 e vamos nessa, Ashley E olha só, são os caras do sem teto, é o MST de novo Agora eles querem fazer reforma agrária nessa igreja aqui do Cedar Então Aqui em cima vai ter um ninho Vai ter dinheiro E o que a gente tem que fazer? A gente tem que atirar nesse... Nessa carroça cheia de... De bomba, que isso aqui é bomba Deixa eu... Deixa eu atrair eles Pra que eu possa pegar todos de uma só vez Olha o outro, ele já queimou a rosca É um perigo andar com um pedaço de pau pegando fogo É muito perigoso, pode queimar a rosca Não façam isso em casa Munição de rifle Ah, rifle é uma coisa que eu vou usar daqui a pouco Cadê o... Cadê o... Vamos matar ele aqui Pera aí Aí, tirei o... O pedaço de pau Ele tava segurando um pau grosso e pegando fogo ainda A saliência desses caras aqui não tem limites Vamos ir pra cá Mais munição de rifle Deve ser... Deve ser... Coisa do jogo Queria botar munição de rifle agora Vai dar essa musiquinha aí De tensão, mas... Acho que não vai vir mais ninguém Será que eu consigo acertar o sino daqui? Melhor não, né? Não vão inventar besteira Deixem... Deixar... As besteiras com a Ashley Ah, um lembrete Deixem as suas armas sempre carregadas Você nunca sabe quando vai dar merda Aí, se der Você já... Você já está preparado Então vamos aqui por este... Por este caminho aqui Essa caverninha Vai ter o... O miojo de novo Ele vai nos vender uma arma nova Exatamente É a Red 9 Ela é uma handgun Muito forte Mas... Eu não vou comprar agora Talvez eu compre depois E ela já vai vir com essa Stoke Eu recomendo comprar Quem não quiser comprar, não compre Ela é... Essa Stoke aí Aumenta a precisão da Red 9 E ela é realmente Muito boa Mas eu vou comprar Acho que mais pra frente Eu ainda não vou comprar Eu geralmente não troco de armas Eu praticamente Se... Se deixar eu jogo O jogo inteiro Somente com essas... Com essas armas iniciais Mas eu troco elas também Fica aí esperando o Ashley Ah, eu não os pego nela, velho Até que ela não... Até que ela é bonitinha Dá pra dar uma beliscada Cês me entenderam Cês podem também quebrar aqui o vidro também Mas eu acho inútil Olha só, os caras tinham muito pau Essas lenhas aqui Vem, Ashley Ai, ai Vou gravar mais um vídeo Do detonar E depois vou gravar outra coisa Muito bem A gente chegou na vila de novo Só que tá Escuro Chovendo aqui Trovejando Muito 10 Ai, que idiota Muito bem Que droga Sobe logo, Ashley Deixem ela aqui em cima Porque os ganados vão sentir o fedor dela Ela deve estar com o fedor do sovaco Ou em outro lugar E eles vão ficar praticamente pegando ela Parece que eles sabem de cor Parece que eles... Se ela dá um peido Parece que eles sentem Que ela tá próxima Não sei porquê Tá vindo... Ui Que isso A tia ali brincando Brincando com fogo Vem, tio Vem Ah, vocês Eu já Não Putz Puta meu Fudeu Não era Não era isso Que eu tava planejando Eu devia ter Eu devia ter passado Correndo ali Não devia nem ter dado Nenhuma ordem Pra Ashley O Leon Ele só falou Follow me Que os ganados Já ouviram Oh, 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 oh Não, não, não Se a Sheva Se a Sheva tivesse aqui Ele ia falar Nice shot Eu vou matar esse carinha aqui na Na Handigan mesmo Que droga, velho Não era pra acontecer isso Era pra eu fazer a volta Aqui Ih, vai ter um aqui também Ele é noob Eu vou pegar ele por trás Peraí Peraí Todo mundo falando baixo Ele está muito distraído Com o pau na mão Ah, ele sentiu o meu ki Bom Já que Não saiu como planejado Então Vamos matar eles aqui Vai ter uma outra ali Então vamos pegar aqui O rifle Na verdade Qual era a estratégia? Era você passar aqui Sem ser Notado por aqueles de lá Aí você subia Aqui em cima Dessas casas E matava os caras De sniper Pelo menos É assim que eu faço Mas Parece que houve Um Pequeninho Contratempo Mas Até que foi melhor Pelo menos eu não gastei Em munição de rifle E rifle é uma arma Importante Em determinadas Partes do game Eu podia ter Quebrado O vidro E pulado Mas não Ah, era aquele carinha Naquele O carinha que ficou aqui É aquele Que ficava aqui Que na verdade Não está mais É aquele que foi Atacar a gente primeiro Nele É quase certeza Que irá nascer plaga Certeza Quase certeza Mas geralmente Nasce Então Vamos vir aqui Vai ter um Ganados Invisível Com um pedaço De pau na mão Com fogo Deixa eu ver Se eu consigo mirar O problema É que o Leon Ele é Ele tem a mesma Síndrome De tremedeira Do Do Chris Ali Ele está mostrando Sua cabecinha Para fora Do lado Do fogo Headshot Na orelha Deixa eu ver O que tem Aqui dentro Um quadro Muito feio Do Sadler Ele está Olhando Para vocês Ele está Penetrando em vocês Com um olhar Sessual Aqui vai ter munição De TMP Machine gun Deixa eu ver Opa Munição De De handgun Eu vou matar Os caras aqui E vou checar Toda a vila Vai ter mais um Lá Será que Passa Com Com o rifle Se vocês acertarem Aquele furúnculo Ali Parece um polvo Mata Na hora Acho que eu já posso Chamar a Ashley Ela está Muito fraquinha Ela precisa Fazer uns Passeios Precisa fazer Uns exercícios Físicos Deu um Bugou ali Agora Mas eu vou mostrar Uma coisa Para ver Como essa guria É um animal Deixem ela Aqui Obviamente Depois que matarem Todos os ganados Para que nenhum Capture ela E ela tem que gritar Leo Help Algo do tipo Muito bem Muito bem Então vamos aqui Fazer Essa bagaça Aqui Empurrem Para frente Essa escrivaninha Acho que é Estante Chame a Ashley Olha só Velho Não É impressionante Ela tem Uma força Incrível Que que é Isso Ela comeu Feijão Do Chuck Norris E por isso Que está Com poder Que que é Isso Cara Isso não Corresponde Com a Realidade Ela Ela somente Empurrou E quebrou Ali Na hora Isso era Para acontecer No jogo Ou isso É um bug Que os cara Não corrigiram Deixa eu ver Aqui Não tem nada Ah Esqueci de ir em Outro lugar E isso Também acontece Com o Leon Se a gente Vai abrir Uma porta E tem Aquela Aquela coisa Ali que eu botei Na frente da porta Vai praticamente Quebrar E isso acontece Com todos os personagens Com a Ada Jogando Mercenaries Também Se vocês colocarem Aquela parada Lá Fica aí Ashley Vamos ver Aê Ainda bem que eu voltei Tinha mais Teneiro Eu queria Eu queria fazer A voz do Silvio Santos Ah 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 Oi Irma Irma Olha só Mas vem pra cá Mas vem pra cá Vamos jogar Oi Mas vamos jogar Esse jogo Sem chacha Na rua Ah Eu não sei imitar Queria imitar Os Silvio Santos Então vamos aqui Voltar pra vila O vídeo já tá com 11 Vai fazer 12 minutinhos Mas não tem Nenhum problema Então Vamos esconder A Ashley Aqui Fecha sozinho Impressionante Impressionante Os ganados Não vão sentir O fedor Dela Aqui vai ter Um bilhete Sarah At the Trade Party Eu não sei direito Explicar isso aqui Mas isso aqui Tá falando De uns Dois Ah não Isso aqui Ele tá falando Dos ovos Que os Que a seita Do Cedar Colocou na gente Vamos lá Pega aqui Mais dinheiro Então Vamos enfrentar Os Mais ganados Se não me engano Tem uns Oito aqui Eu posso Estar enganado Aí tem um ali 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 Um aqui dentro Se eu não me engano E mais uns lá no fundo Então Pera aí Se bem que Se bem que nem precisa Usar o rifle Só usar a handgun Aí ele vai gritar Um forasteiro Vem meu filho Cuidado aqui Esse garfão É que me dá medo Que que é isso Velho Não Eu estourei Uma caixa Não Não Esse jogo Ele me Ele me obriga A dar risada Velho Pior que é Meu Que jogo bugado Velho Enfim Vai ter mais ali Pera aí Ah eu não consigo Derrubar eles Aí tem um cara ali Brincando com fogo Eu já falei Que não é pra brincar Com fogo Quem brinca com fogo Faz Xixi na cama Pera aí Vem meu filho Ai Toma Andar pra longe Ó lá vem a outra Só maconheira Toma Eu estou achando Isso aqui é Resident Evil 5 Eu vou fazer um combo Vou fazer o Falcon Punch Que nojo Nossa Fat Fatality Velho Esse bicho não morre Eu dei Eu dei B-grade Na Na minha Handgun Justamente por causa Disso Entendeu Quando é chato Essas plagas Velho E aí Tá possuído O que que é isso Tá desce em cabeça O que que é isso Não velho Impressionante Dá esses bugs Tu dá um Um tiro na plaga E mesmo assim Continua vindo Deixa eu ver Trouxas Os imbecis São vocês aí Que tão camperando Vai ter um outro Lá no fundo Lá na frente Da porta Aff Que droga Velho Essas plagas Como é que eu consigo Matar eles daqui Cai logo Olha aí Velho Eles não Headshot Eles não caem Não Eu dei headshot Ali na tia E ela não morre Aê Consegui É um pouco complicado Fazer headshot De longe Ainda mais com a Handgun Vamos aqui pegar Mais munição Pegar aqui Dinheiro Mais uma Ervinha Cidreira Pegar aqui Mais dinheiro E tem Um bug Aqui Que é o bug Da cerca Que você atravessa Ela E você praticamente Vê todo esse cenário É bem legal ele Mas eu não vou fazer Porque o vídeo Já tá muito grande Como eu disse Eu vou fazer um vídeo Futuramente Mostrando Os bugs Então aguardem aí Tenho certeza Que vocês vão gostar Muito Alguns são fáceis De fazer Outros não Aquilo ali Tá fechado Então nem adianta Tentar passar Por lá Deixa eu checar Mais ainda Essa vila Esse vilarejo Muito 10 Mais dinheiro Eu acho estranho Cadê aquele cachorro Que tava aqui Ó Eles já aproveitaram Eles já limparam Aqui pelo menos isso Né Mas continua Aqui a mesma coisa Aqui olha só Olha só Que porcos Não Eles nem limpam Eles nem fazem questão Ali é A tampa Daquele bueiro Ali Vamos ver É Continuar Continuar A mesma merda Então vamos continuar Desativar As outras Armadilhas Mas primeiramente Eu vou salvar O game Já com os ganados Derrotados Três horas Já Acho que é porque Eu tô matando Tô Tô Talvez por isso Esteja tão grande Eu já desci aqui embaixo Acho que já Deixa eu ver Sim Pera aí Sim Já desci Então vamos lá Se não pegaram Se vocês não pegaram Os medalhões Aproveitem e peguem Porque a gente não vai mais voltar Então é a última chance Pera aí Pronto Acho que aquela Inútil Não vai Se machucar Não vai Não vai dar Aquela clássica Roçadinha Né Que que é isso Então vamos Chamar ela Chamar que nem Cachorro Coisa linda Então vamos Vim pra cá Pegar Dinheiro Mais dinheiro Até que tá vindo bastante Vamos logo Ashley Meu Deus velho Ela é mais lenta Do que a Sheva Eu sou pervertido É você que é Que tá Com essa calcinha branca E tá com essa saia curta Quem é o pervertido Aqui Então vamos Vamos ver como é que ficou o vídeo Mas então pessoal É isso aí Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Não percam Não percam o próximo Que a coisa vai Feder de uma maneira Incrível E a gente vai ter Uma pequenininha Ajuda Não esqueça aí De comentar De clicar no gostei De favoritar Assim você vai estar Me ajudando Imensamente Um abraço E tchau tchau Até a próxima Pessoal Oh Ashley Por que tu tá me roçando Tchau Tchau